Compramos um tênizinho desse aqui. Esse daqui é quanto? Da Lacoste, número 42 pra mim. Pra trabalhar. Bom negócio. Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Casal Busca Pé aqui na área. É nóis. Olha, hoje nós viemos aqui pra Lisboa pra conhecer a Feira do Relógio, que é uma feira bem tradicional daqui. E tem muita coisa. E a gente vai tentar mostrar algumas coisas pra vocês. Então vem com a gente. Bora pra dentro, galera. Não tem mais barata? Olha aqui. Mas todas essas estão 5 euros. Olha, olha. Olha aqui. Sabe o que eu achei? Alianças pra você dar pra nós. É melhor a minha mão. É melhor a minha mão. pessoal acredite se quiser depois que eu comecei a trabalhar no restaurante fiquei apaixonado por facas agora já me livrei disso fazer coleção de faca no restaurante olha que faca bonitinha para cortar as coisas qual o valor das facas? 5 euros as facas são muito bonitas o que ele faz? leva o churro, a água, olha aqui leva aqui o churro, leva aqui o churro, leva aqui o churro, depois leva aqui o churro para frio a água, os dedos, frutos, ossobano aí para a academia também olha, comprei essa aqui você acha que o churro? olha esse azul, espera, deixa eu dar uma olhada nesse azul com o verde esse daqui quanto é isso? quanto que é isso? 2 euros 2 por 2 euros? para a academia sabe assim? com água e aqui em cima pôr o suplemento, você vai academia chacoalhar e tomando 2 euros os biquinezinhos e aqui em cima pôr o suplemento, você vai fazer uma olhada no churro, você vai fazer uma olhada no churro, você vai fazer uma olhada no churro? olha lá, chega lá aqui, óbvio 15 euros lógico que esses tênis aqui são réplicas, né pessoal? mas são muito baratos galera, lembrando que eu já estou completamente esgotado nesse lugar aqui, a gente não filmou nem 30% aqui da feira ainda é muito grande, tem muita coisa comecei a me despirar aqui porque está no calor infernal mas vamos seguindo encontrar uma olhada no churro é uma olhadinha no churro não dá uma olhada no churro mas tem lá no churro olhada no churro eu vou te dar uma olhada no churro isso aí, eu comprei o futebol mas é tasty é o que é que é que é? pastel do brasil, viu? olhada no churro olhada no churro é o quê, cara? Olha, nós estamos aqui hoje na Feira do Relógio, em Lifoa, e é uma feira gigantesca. E agora a gente vai comer ali, ó, pastel do Brasil. O famoso pastel de feixe, né, minha gente? Tipo isso. Faltou sabe o quê? Caldo de cana, produção. Odinho, tem caldo de cana, não? Dá uma olhada no tamanho desse pastel. Um do Miguel, um da Leite. E um meio. Esse aqui é o meu, ó, pastelzinho de queijo gostoso, ó. A gente encontrou o mercado brasileiro lá no centro também, que também tinha pastel de vento, mas esse aqui tá mesmo feito agora. Sai direto lá de cima, e a gente come aqui na hora, acompanhado de uma boa Coca-Cola. O Carolzinho já tá ali, ó. Fogo! A Lene já tá servida. Delícia! E aí, lasqueira! É nóis! É nóis, né, Lene? Só faltou o caldo de cana, mas a gente sobrevive. Comeu muito, Carol? Olha o que sobrou. A compra do suor foi mais caro, foi 60. Hora dos cálculos. 9 euros, nós comemos um pastel grande, que foi o meu, que é o zóio grande. Ah, a boca tá toda suja. A cara tá toda suja. Ela preta. É, dois pastéis, uma Coca-Cola e um Guaraná. Pagamos 9 euros. Deixa eu ver. Um almoço, tá bom, né? Um post. Bônus de milho verde com coco. Oi, gente. A melhor alegria de todo brasileiro aqui em Portugal é encontrar, assim, ó, coisinhas de casa, esses trenzinhos, assim, ó, que a gente sente o maior caldo aqui. Galera, a gente falou ali tanto que tava faltando um caldo de cana, olha o que a gente achou aqui, ó. Ó. Caldo de cana do Brasil. Olha o tanto de cana que tem lá no fundo. Olha. Gente, tá cheio de brasileiro nesse lugar. Olha o que eles vêm aqui. E aí, o pastel precisa de senha. Olha o sabor que você quer. Ó. Olha aí, ó. Olha o que ele quer. Pessoal, a pequena, a grande, não tem fila, tá bom? Tá bom? Senha, aquele tem senha, amor de Deus. Olha, tá me dando esclarecido. Aqui, ó, temos uns vinhozinhos. Um e meio, dois euros. Tinto road. A bag, seis euros. Um depoimento. Tiago Cis, o que você tá achando? Tô me sentindo no Brasil na feira. Ai, gente, é mesmo assim, tem de tudo. Parece um lugar que tem de tudo. Você encontra de peixe, até móvel pra casa. Então, é... Mas assim, coisa bem baratinha mesmo, né? Um euro, cenoura, cinquenta centimos, o quilo. Tomate, um e vinte. Esses tomates estranhos aqui, eles dão um filho, olha. Que coisa louca. Acho que ontem na feira, Carol mostrou um desses também, que a gente foi na Feira das Caldas. Olha, nos stories do Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, pode ir lá e se inscrever, Casal Busca Pé no Instagram. Galera, a gente tá numa área aqui que é mais parte de verdura, de comida e tal. Mas daqui a pouco, na frente, tem uma parte onde vende tênis, roupa e muitas coisas. A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui, viu? Matar o caos, toma bagunça. Isso é feira, minha gente, Portugal. Vamos lá, o Inês. Quanto é? Bonito, cinco euros. Eu acho que esse é melhor, Carol. Os outros faz pagar dez, aqui é cinco. É, esse combina lá. Um e meio, um e meio. Combina. Você não viu o seu tempo pra isso? Um e meio, um e meio. Um e meio, um e meio. Um e meio, um e meio. Tipo, um pote-bote dando uma coisa dessas. Oh, meu Deus! Olha aí! São 15, Carol. 15 euros, Jaqueline. Olha o que você quer, essa pra malhante. Gira, essa. e eu quero um eu queria 25 euros olha as imagens de geladeira eu adoro a próxima não tem do palácio da pena que a gente foi amor deixa eu ver se tem jogo qual é o nome daquela praia a gente foi não amor a gente foi agora recente São Martinho do Porto tenta procurar periceira óbidos eu vou levar um de óbidos olha o que de óbidos de Sintra que a gente foi fala por que você quer isso é porque eu tenho juntado lá em casa dos lugares que a gente vai e o Zima só que tem uns lugares que a gente foi que eu não consegui achar o Zima então aqui ó de Cascais eu já tenho Lisboa Lisboa também já tenho esse daqui que eu não tenho nem de Sintra qual o valor Carol é um euro olha aqui essa praia Coimbra Batalha tem pitas olha ali que amor Alentejo, Lisboa, Fátima, Porto Algarves e Coimbra mas esses três é o que eu não tenho esses aqui são os azilejos típicos daqui pessoal ó esses aqui com desenhos com essas essas formas meio geométricas Porto mas aqui por exemplo olha Portugal e Lisboa a galera tá ligando olhando coisa pra comprar ali atrás ó tá vendo a gente tá aqui na feira do relógio na região de Shellas aqui em Lisboa a gente já rodou isso tudo vocês não tem noção do tanto que a gente andou aqui dentro e ainda falta mais coisa vamos andar vamos andar vamos ver o que a gente encontra por aqui essa é a feira do relógio aqui em Lisboa, Portugal compramos um tênisinho desse aqui esse daqui é quanto? é da Lacoste número 42 pra mim pra trabalhar bom negócio bom negócio espera espera a gente é lá vai vamos ver vamos ver vamos ver olha a linha é horrível aí querem quem quer ir na gasolina porra aproveitei pra saber o preço do gasolho da gasolina tá mais ou menos isso aqui na Cepsa que é um posto aqui de Portugal a feira tá acontecendo mesmo dentro disso aí pessoal ó dá uma olhada até lá embaixo e vai pra baixo dessa ponte lá pra frente chegamos num lugar onde tem roupa aqui dá uma olhada tudo baratinho gente isso aqui é mesmo uma feira brasileira só não é brasileira porque tem português vendendo coisa aqui 5 euros das roupinhas de bebê vou lá meu filho Olha os tênis, 10 euros. Luzes da Lacoste. Ah, e esse daqui ele tá aberto. Nossa, olha o que giro esse vestido. Qual o preço do vestido? Olha o que giro esse macaquinho. Senhora, qual o valor daquele vestido de estrada antes da porta? Dois demais. Fala Miguel. Olha, você se cega com esse negócio de YouTube que ainda não é hora. Caso de família ao vivo. Olha, eu só peguei minha roupa. Fala galerinha, aqui na Feira do Relógio, direto de Shellas em Lisboa. Aqui é assim, olha. Comprar roupa e já sai com a roupa do corpo. Olha as beldades saindo da loja. Obrigado tia. Obrigado. Tchau. Obrigado a Deus. Aqui em qualquer lugar do mundo é assim filho. Comprou, já vestiu, no meio da rua na frente todo mundo. Não tem problema não viu. O negócio é sair bonito e barato. 10 euros. Pois mesmo isso. A gente tá na operação agora achar o fim da feira. Como é que sai desse lugar? Amanhã? Bom galerinha. 5 e meia da tarde então. Chegamos finalmente ao final da feira. Menos alguns zeros na conta. Eu saí sem jaqueta, com tênis a mais. O Carol já saiu toda vestida, já estamos prontos. Uma nova roupa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixa o curtir aí. Inscreva-se no canal. Dá um like pelo menos porque deu trabalho viu. A gente tá saindo aqui morto, cansado, com calor. Mas foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu galera, abraço. Tchau.